O meu futuro é rosa, tá? O meu e o da Micaela também. Que tal da Micaela? Não tá aqui? Saiu? Ah, mas todos ninguem? Então não sei se vocês repararam assim as semelhanças. Não era uma piada? Tipo, ambas somos latonas. Ah, ela é bonita. Eu também... Não, eu não sou feia. Muito boa noite a Micaela Reis. Boa noite, Ismael Matheus. Ismael Matheus, pra quem não sabe, é professor universitário, jornalista. E Micaela Reis, como todos já sabem, é gostosa. Porque a Micaela é muito linda. Eu acho que ela dorme e acorda assim mesmo. E sim. Sei lá, ela antes de dormir escova os dentes, põe o pijama e salta alto. E não sei se a Micaela sabe, mas o teu personagem no Windec nasceu e cresceu no Mochico, mas veio pra Luanda com sotaque Tuga. E na altura fui ver a passagem para o Mochico. Tá solteira ainda? No dia 11 de outubro de 2018, tu não queres fazer um ano de namoro comigo? Think about it. Something like that. Desculpa, lá está misturando português e inglês. E acontece desde que cheguei do Mochico. Tô que nem uma manga de 10. Muita vitamina. Quebrou, tu mete a mão no ar e não simula comportamento. Coriandu, não se arrepende, tô no teu grupo. Irmã, é o quê? Há muitos que não metem essa roupa. Só ficam com um monte de casaco, mas só no grupo. Aqui temos que fazer alguma coisa na vida. Ou você fica gatuno, a parra de trás, ou fica chalado. Pai, não troquei, tenha calma, é? Isso é só um texto que eu tô a tirar aqui agora. Hoje vim preparado contigo, Micaela. Se a tua beleza é cor e meu, é suéguia. Micaela, o que é que se passa? Agora ficaste com vergonha. Pensaste caindo com a bonita da Angola? Também tô lá. Mas imagina lá, Micaela, me aceita. Lá em casa, ninguém entra, ninguém sai. Nada, ninguém entra, ninguém sai. Pode ver qualquer um, sei lá, Ismael. Posso usar como exemplo? Ismael bate na... Eu... Quem? Sou eu. Sou eu? É pra última que teve aqui, era o sou eu. Qual... Qual do sou eu, és tu? Ismael. Ismael? Porque quando a Micaela é toda uma senha se protege. O que é Ismael? Ismael Matheus? Vou lá no olho mágico e tal. Ah, pode falar. Abra a porta, vamos falar. Não, não, pode falar, tô te ouvindo bem. Poxa. Não dá, você é um amigo de longa data, já não abris a porta pra mim. Gajo apelou um coxo, um gajo... Abra a porta, ele entra, mas tem que... E eu falei, falei. Não, não vai me convidar pra sentar, nada. Não, tá... Eu tenho que inventar a conversa, né? Pra alematar ali um tempo e tal, depois mandar embora. É pra que é que é feio de ti? É pra, eu tenho andado a estudar um bocado mais, dando umas aulas e tal. Vou fazer uns cursos e tal. Oxford, Stanford, MIT, Harvard and shit. É porque essa gente, acho que a conversa deles é mais ou menos assim. Muito bom, muito bom. E tu, tu, o que é que tens feito? Eu, né? Amor, vem aqui num instante. Amor, Ismael Matheus e tal. Fez uns cursos e tal, tem uns diplomas. Interessante. Interessante. E é, Ismael, tens que basar. Nós agora temos coisas... Temos coisas a fazer. Não, mas, pô, Danjo, tu tens que sair mais, pô. Tens que deixar essa vida, não sei o que, pô. Não, tens tu que deixar essa vida. Não, pô. João Lourenço, sei lá, inventa qualquer assunto. João Lourenço, assumiu o poder e tal. E, pô, vai dar oportunidade. Faz certo, vai no lugar certo. Quem é João Lourenço? João Lourenço, presidente do país. Que país? Nosso país, tu não tens televisão? Não. Eu tenho a Micaela, vou ter televisão. Vou ter televisão. Micaela Reis. Oh, sais? Não és o meu passado, não és o meu futuro, mas pode ser o meu presente. Diz já alguma coisa aqui diante do coiso. Sim ou não? Você pode falar, não, mas logo no público, você vai ser minha. Mulher nunca achou uma que me gosta. Um amigo me veio e me disse, ah, não, mas a Serafina das africanas, te curte, bué. Eu lhe falei, tu vai falar de mulher. Foi específico. A Karina morreu? Tá internada? Porque eu tava preocupado da internet. Eu pus caso da Karina. E veio uma opção. Queres escrever Karina? Traficante ou prostituta? Não. E eu escrevi por baixo. Tanto faz. Obrigado. Uma coisa que eu falo sempre, evitam pegar feia. Porque feia quando fica grávida, meu irmão, não tira. Feia não tira. Se você é engravido, feia compreendo porque eu não vou lhe dar pírula, vai tirar. É mentira, meu irmão. A goma que é do homem é forte. Nem com pírula. O amor quando bebe pírula, com água, aquilo fica que nem o Matrix. Esquiva. E feia quando vem te dar recado de gravidez. Nunca vi a ri. O cara é esse. Eu tô grávida. Já tenho três meses. E você não deu conta? Eu sou gorda. Também demora muito pra dar conta. E gorda passiva e grita. Me mata. Me mata. Me agarra no cabelo porra. Me agarra. Me tenta meto pro cavalo. Eu gosto da fininha. Fininha contato e enxista o dedo. Eu fui participar num programa de TV. Que era na verdade um concurso. Tropa dos Tunesa. É um concurso televisionado, né? Então tem as suas regrinhas, os protocolos. Então era tipo, ai, não pode falar palavrão. E eu tipo, claro que isso é tranquilo, foda-se. Já começamos mal. Mas também, tipo, ai, não pode fazer piada com política. Meu, really? Tipo, é minha culpa que a política é uma piada? Ah, faz piadas sobre relação, relacionamento. logo eu, no chifre. Porque, meu, qual relação? Hã? Qual relação? Não, se até a Micaela tá solteira. A produção, tipo, foi simpática. tava tentando dar umas dicas. Tipo, eu senti que eles queriam mesmo que eu ganhasse aquilo. Ou eles só tavam a ver quem ia me comer. Não sei. Tipo, tudo bem que eu ainda sou nova, né, no humor e tal, mas os meus oponentes, eles eram mesmo fodidos. Então, entendeu? Me deram. Ia. Tipo, me deram mesmo com força. Tão a entender? Aquilo foi uma porrada séria. E agora, tipo, eu preciso sentar um pouco com o Papi Chulo, porque agora eu já sei como ele se sente sempre que ele lança uma música. Tão, né? Eu só era a mais fraca porque o Orlando dos Tunesa não era concorrente. eu gostaria de manifestar a minha inquietação, não queria estar aqui presente. É que, para quem me... Eu estou doente, poderia ter ido a um hospital, mas no meu bairro não tem hospital, tem só posto médico. Não, desculpa, quarto e sala com médico. Não, desculpa. Um quarto com um senhor de uma bata branca, lá. Uma vez, levamos lá um vizinho, levamos lá um vizinho que foi agredido por esse miúdo de grupo, esse miúdo que não pensa no futuro, de grupo, garrafa e tal, o vizinho chegou lá a sangrar, aquilo era sangue, levamos lá um senhor que estava no quarto e sala com uma bata, o senhor meteu a mão na cabeça e falou, meu Deus, esse sangue todo, isso só pode ser paludismo. Eu nasci na província do Bengo, no município de Namangon. Então, quando eu vim cá em Luanda, sofriamos assalto e vocês sabem que quando é assalto, o primeiro comportamento é baixar o tom de voz. O bandido, assim que entra, a minha mãe vai acordar o meu pai. Antônio, aqui em casa, entrou o bandido, você como é polícia, faz alguma coisa. E o mau velho é polícia, tá já vendo? E ele com o meu grana medroso, ele disse, calma, vou usar uma estratégia da unidade. Vou ligar no meu colega. meu Deus, você é polícia ou é pedreiro? Faça alguma coisa, vão nos matar. O meu pai disse, vai na sala, grita com voz alta, bandido, bandido, bandido. Minha mãe disse, an, an. E o meu pai disse, a ideia é essa. A ideia é essa, o bandido se te vê e te mata, eu vou ficar mais nervoso, também vou lhe matar. Me conta Ismael Matheus, boa noite, grande jornalista. Quando eu era minuto, eu pensava que jornalista é que vende jornal. Quando eu era puto, eu pensava que o governo é um coto assim, boa grande, boa mal com barba. Porque o meu velho sentia boa de medo, não mexe nisso, isso é do governo, não mexe nisso. Vocês, quando estão a tomar uma decisão que envolve o vosso futuro, tem que ter mais calma, pensar bem. Como é que as eleições são de cinco em cinco anos? Se a ressaca da maratona passa em dois dias. As camisas que os partidos dão nem fazem uma semana. O saco de arroz só faz duas semanas. Assim, tem que esperar cinco anos para ter outra bicicleta. A galera já estragou. O Quintino Moreira estava a lhe perguntar se ele está contente com os resultados apresentados. E a resposta dele a qualquer pergunta era só, vamos continuar a receber as atas, não podemos nos pronunciar nada até agora. Dão resultados e ele, Quintino até agora vai de acordo com as expectativas do teu partido. Vamos esperar as atas chegarem, devemos continuar a receber as atas de todo o que é e não devemos ainda nos alarmar muito. O Quintino, a lhamba que ele tinha fumado. Ele estava a receber atas até das províncias que ainda não votaram. Juro, ele estava a receber a atas de Lisboa. No outro dia, um amigo indignado perguntou-me Ah, Tiago, por que os partidos, se não são empresas, têm orçamento? E eu respondi, riquinho, se os partidos não... Vocês também não ajudam. Riquinho, se os partidos não tivessem orçamento, a LS não existia. Estão a ver? Riram antes do tempo. Vocês, ele não achou piada nenhuma, porque ele também não ia existir se não houvesse orçamento dos partidos. E eu estou muito decepcionado com o Zé Du, porque ele mandou construir o Projeto X em frente à Sonangol. Ei, desculpem lá. Presidente, desde que está na reforma, só me liga, meu porra. Estão a mandar liga só. É estúpido. E não é a primeira vez. Vocês estão a rir? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Há dois dias, mandou um liga só. Eu fiquei, como é? Você já é mais velho? What up? Mandou um WhatsApp, ok? Nada. Liguei. Isabel, avisa então, velho, meu. Como é toda hora mandar liga só? Isabel, vocês imaginam, ela não tem tempo para nada. Ligou para o pai. Pai, 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 pai. Já me deixaste com o país? Queres mais o quê? Queres mais o quê? E o Zé Du. Belinha, saldo. E aí, Isabel? E aí, Isabel? Pai, pai, pai. Faz uma recaguinha. Ah, só vê que aqui, pelo menos mais de metade é o Nitel. Muito bem, muito bem. Vocês sabem que o nosso camarada-presidente, o Cessante, dizem que vai ser professor. Mas agora para me perguntar, como é que vai ser na sala de aula? Será que vai ter lá trânsito, GP, etc? E eu gostaria de deixar também um recado para aqueles que são ateus. Ateu. Ateu é o quê? Aqueles que não acreditam na religião, nem não acreditam em Deus, em Jesus. É isso, né? Vamos resumir, não acreditam em milagre. Tem aqui alguém dessa natureza que não acreditam em milagre? Tá aí um, dois, três, não acreditam em milagre. Queria avisar só um recado muito simples. Zé Du já não é presidente da Angola. Tchau.